Mais um dia de deathmatch aqui pra vocês Hoje novamente estamos no Trumps, mano Aqui tá bem lotado, hoje tá com 30 player Então provavelmente vai ter muita treta aqui, mano Esse mato vai tá cheio de gente A galera aqui gosta muito de camperar aqui em balota, mano Os caras ficam tudo um poucozados aqui, ó, quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Parece que tem um cara do meu lado aqui, mano Parece que tem um cara Acho que eu vou roxar nele, tá bem aqui, olha ele aqui, ó Pô, sabia que tinha um cara aqui, velho Sabia que o cara tava ali Só um, acertei Nossa, foi na cabeça, mano Ah, ele vai se esconder atrás do tanque ali agora Ali, ali Nossa, tomei Ah, não era a cabeça dele, mano Ah, era o tanque, velho Ai Um cara aqui na frente, mano Derrubei, mano Nossa, eu sou muito ruim com essa mira, velho Derrubei o cara Rapaz do céu Vamos ir aqui na frente, mano Toma Errei Errei de novo Errei Nossa senhora Acertei, mano Cara, errei quase todos os tiros, velho Agora tem um cara me metendo bala aqui, mano Ai, caramba De onde que tá vindo isso, velho? O cara tretando aqui do meu lado, ó Vamos esperar um pouco pra ver Se o cara aparece na mira minha aqui, né A única visão que eu tenho é essa, mano E aqui do lado direito, ó Deixa ele botar a cara aí Ali, ó É um guiri, mano Todo ferrado já O cara tava todo ferrado me atirando já, mano Ai, ai, ai Só tava morrendo esse cara Tem um cara aqui ou é a impressão minha? Olha o cara aqui, mano Ah, estranho aqui, né Ponto de respaldo, velho O cara tava paradão do nada ali Tem um cara correndo lá atrás Será que eu acerto? Nossa, mano Achei que tinha explodido o cara, mano Última chance Vai, vai, vai Nossa, passou longe demais Ixi, tô ruim agora, hein Fiquei ruim, mano Tiro disso aí eu não errava não, velho O cara lá atrás, mano Isso, para Fica parado Aí Cara, um tiro de M200, mano É Sheitek, né Cara, um tiro de Sheitek, mano Sobra nada do cara, velho Tem um cara atirando aqui na minha frente, mano Ele tá bem naquele matinho ali, eu acho Se eu não tenho Se eu não tô errado, ele tá bem ali, ó Vamos ver Vou bem na mãe aqui Aqui não adianta você andar agachado Fazer estratégia, nada Aqui é def-match, mano Ah, o cara aqui O cara não me viu, velho Aí Olha só Olha só Se liga, se liga Olha lá Moscando Olha o bração Olha lá Ai, ai, ai Olha isso aqui Boa, meu garoto Agora eu vou te matar, velho Calma aí Nossa, velho Ah Ah, não foi ele que me matou, não Foi outro cara que me matou Matou eu e matou ele também Matou um cara aqui, mano Botou na cara aqui no celeiro Olha lá Olha lá, botou a cara Toma uma Errei Acertei Acertei mais uma Matei, mano Caralho, era o Frost, velho Flush é amigo meu, mano Ai, ai, ai Eita Aqui, ó Morre não Morre não Morre não Morre não Carrega É 74 Não morre não, então Rapaz do céu Cara, dá uma raiva disso aí, cara O cara tomou vários tiros de AK Descarreguei o pente nele E ele sai mancando de boa Tipo, nada me acertou Ah, isso é 10z, né, mano Isso é 10z Esse cara tá... O que que esse cara tá deitado aqui, velho? Ei, bro, não me matou, bro Não me matou, não me matou Não, não, não Não, não Não me matou Eu vou salvar o AK, mano Ok, ok Tchau, tchau Tchau, tchau Caramba, velho Caramba, velho Que dificuldade Cara, que dificuldade pra matar esse cara, velho É que a folha ali tanca todos os tiros, né, mano É como se fosse um cover O engraçado aqui, galera, é assim Deathmatch, mano Eu dou esses tiros aqui Consigo acertar o cara correndo Consigo fazer um monte de coisa, cara Mas quando tem o PVP no servidor survival, mano Ixi, nossa senhora Não acerta, velho Não acerta o tiro E o medo de errar Você atirar no cara correndo e errar Aqui por ser Deathmatch, então você sabe que se você morrer Você vai nascer com outro loot alinhatório, né, mano Já lá no survival, no servidor oficial Ou servidores de molde Morreu, já era Morreu, você tem que farmar tudo de novo e Começar tudo de novo, né, mano Eu acho que esse que é o medo da gente Tanto meu, como também do pessoal que eu jogo De dar um tiro igual esse que eu dei E não acertar o cara, velho Tem que dar o tiro com a certeza que vai acertar Aqui, ó O cara tava enroscado ali, é isso? Aqui, ó Vou ficar aqui, ó, mano Olha só essa camuflagem aqui, maluco Fala pra mim, olha aqui É maluco, mas não veio aqui nem lascando Ali, 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 ali Cara, cada tiro que eu tô dando aqui, velho Rapaz do céu Entra aquela questão, mano Deathmatch Que kill que foi? Opa Tomou, mas não caiu Tomou uma na cabeça e não caiu Aqui, ó, ele mancando aqui, não é? Caramba E aí, mano Que que é isso, velho Descarreguei no cara o... A... A minha M14, velho Ai, ai Cara, corre, só corre, só corre Não tô aqui, mano Tá tratando com os caras aqui na frente, ó Trump se reiniciou, mano Servidor se reiniciou Tem seis pessoas agora, velho De trinta Caiu pra seis, mano Seis ou sete, eu acho Então pra encontrar os caras aqui agora Vai ser meio complicado, mano Vou pegar esse cara que me atira, hein, mano Sumiu, velho Tomou uma Duas Toma, cara Pra prender Não atirar, hein Eu tava acabando de respawnar, velho O cara tava me matando Ai, ai, ai Tá, cara Tchau.